Oi gente, eu sou a Yasmin e sejam bem-vindos ao canal Literarte! I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Esse é o máximo que eu canto, tá bom? Sorry, desculpe aí por ter prejudicado seus ouvidos Mas, por ser um vídeo de Natal, Feliz Natal pra vocês aí, muita luz e muita porforina, muito glitter e paz e amor, enfim Eu amo essa época de Natal, principalmente por conta da comida Mas também eu gosto de todo o espírito natalino, eu gosto de assistir filmes de Natal, eu gosto de ouvir músicas assim também Tipo, All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey Gosto de ouvir tudo, sabe? A gente tá bem envolvida Gostaria também que no nosso país aqui tivesse neve, obviamente E fosse frio pra gente poder ficar bem elegante com aquelas roupas de Natal, aquelas roupas frias, ai é tão maravilhoso Enfim, hoje eu trouxe dicas pra vocês, tanto de filmes de Natal, quanto também de livros que não são exatamente natalinos Mas é pra aquecer o coração de vocês aí, né? Espero que esteja frio aí onde vocês estão E é isso, vamos rodar a vinheta pra começar logo esse vídeo Antes então, gente, de começar, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal E também me acompanhe pelo Instagram, porque lá no Instagram a gente fica muito mais próximo E também eu posto muitas dicas, resenhas, a gente faz umas brincadeiras Do dicas de edição também Então me acompanhe por lá Vamos começar então, gente, com filmes natalinos O primeiro filme que eu quero indicar pra vocês é A Princesa e a Plebeia 1 e 2 Porque o 2 acabou de sair E eu gostei muito, é basicamente a história que acho que a maioria das pessoas devem conhecer Da Princesa e a Plebeia Tem a Barbie, né? A Princesa e a Plebeia que eu amo, tudo pra mim Mas nessa história, a atriz principal é a Vanessa Hudgens Nessa história a gente vai acompanhar a Stacey Que é uma confeiteira, assim, de mão cheia Ela tem esse talento na cozinha E ela divide essa confeitaria com um amigo dela Um grande amigo dela Esqueci o nome dele, vou deixar aqui E a Stacey, ela decide participar de uma competição de culinária Lá na Belgrávia Então eles decidem viajar Ela decide largar as coisas, assim E parar de controlar um pouco a vida dela Porque ela é muito controladora E decide viajar com a Belgrávia pra poder participar da competição Só que, chegando lá, ela descobre que tem uma mulher que é idêntica a ela E ela fica assim, nossa, sósia, sósia Sabe aquela música da Barbie? Eu sou assim, como você Não vou cantar também não, mas Essa cena E aí elas não falam assim Nossa, você é minha irmã, meu Deus Não Elas apenas acham que é uma coincidência Apenas Eu acho que elas deviam ter falado Você é minha irmã, sabe? Tinha que ter isso Tipo, ai, irmã, te amo e tal Mas não, na verdade elas só acharam assim Que era uma coincidência Claro, todo dia eu vejo alguém parecido comigo Na rua, de boa Idêntico Idêntico Enfim, e aí a... Essa pessoa, essa mulher que é igual a ela Ela é a duquesa E essa duquesa, ela está Pra ficar noiva do príncipe de Belgrávia E o que a duquesa quer? Ela quer ter alguns momentinhos Com a vida real, sabe? Com conhecer lugares assim Que ela nunca conheceu Andar na rua livre, enfim E elas decidem trocar de lugar Porque a duquesa quer ter uma vida assim Mais gente, mais povão, sabe? E a duquesa nunca teve esse tipo de vida E elas trocam de lugar E é isso, gente Que eu posso contar Mas é um filme muito gostosinho de ver Muito... Aqueceu o coração E é fofinho Tem as comidas Enfim, assistam Tem o 1 e tem o 2 também Já assisti os dois E recomendo os dois E também tem os clássicos, né? Esqueceram de mim Tem o 1, o 2 e o 3 Os 3 estão disponíveis no Disney Plus E a Princesa de Beléia Igual eu falei Tá na Netflix, tá? Enfim Esqueceram de mim Eu não preciso contar, né? Sinopse O garotinho que é esquecido pela família Que viaja E ele fica lá na casa dele E aí ladrões Tentam entrar na casa Só que o garoto é tão foda Tão gênio Que ele vai conseguir arrumar armadilhas E construir coisas Pra pegar os ladrões Isso na vida real Daria certo não, né? Uma criança Montando armadilhas Em casa pros ladrões Eu sentava e chorava Apenas Mas, enfim É um filme muito divertido Recomendo todos No Disney Plus Beleza? Também tem um filme Que é simplesmente Amor Nesse filme Tem várias histórias Que vão se conectar Mas aí são muitos atores Diferentes Que estão nesse mesmo filme E é uma comédia romântica Assim, uma grande comédia romântica Tem duas horas e tanto Mas é gostoso Assim É leve de assistir E também Esse Pássaro Natal E eu achei assim Bem gostosinho Tem uma trilha sonora Muito boa também Recomendo Outro também Que é da Vanessa Hudgens A mesma atriz De A Princesa e A Prebeia É um passado de presente Que eu assisti essa semana E nessa história A gente tem essa garota A Vanessa Hudgens Esqueci o nome dela Mas ela está ali Vivendo a vida dela de boas Tanto que aparece Um cara Que é tipo Um cavaleiro Com armadura E do século passado Tipo Do século XIX Ele aparece E ele simplesmente Cai na vida dela Pra poder realmente Mudar a vida dela E ele recebeu Essa benção Não a maldição Porque ele recebeu Essa benção De conseguir ir pro futuro E aí Obviamente gente Acontece o previsível Eles vão Ficar um afim do outro E tal Enfim É um filme bem gostosinho De assistir É legal também A parte É bem humorada A parte do Cavaleiro Porque ele fica Tentando fazer as coisas Que você faz lá No século XIX Tipo Caçar com espada E sabe Aquele tipo de comportamento Ele não sabe Como se comportar Nos dias atuais Ele não sabe O que é o supermercado Essas coisas Essa parte eu achei Mais divertida Outros dois filmes Que eu recomendo demais Mas é Barbie E o Quebra-Noses Que também se passa No Natal Caralho Outros dois filmes Gente Natalinos Que realmente se passam No Natal É o Quebra-Noses Da Disney Não sei se vocês assistiram Mas é um reconto Da história real mesmo Mas também Tem o Quebra-Noses Que é meu favorito Que é da Barbie Gente Eu amo todos os filmes Da Barbie Mas esse Quebra-Noses Da Barbie Ele tem a trilha sonora Do balé De Tchaikovsky Eu acho Tchaikovsky Maravilhoso Gente Perfeito E também Eu recomendo pra vocês O livro Quebra-Noses Que está em algum lugar Na minha estante Mas é um livro Que eu adorei a história Tem duas versões Nesse livro Que é da edição Da Zahar Indico demais Outro também Que eu quero indicar pra vocês É o Natal de Angela Que tá na Netflix Aí esse também tem A parte 1 E tem a parte 2 É 20 minutos Eu acho 20 minutos e meia hora E a gente vai conhecer Essa garotinha Que é a Angela Ela é a família dela A mãe e os irmãos Estão na igreja Rezando E ela olha pro menino Jesus E vê o quanto O menino Jesus está ali O boneco do menino Jesus Está passando frio E enfim Ela tem uma cabeça Ela é criança Então ela imagina Que ela precisa pegar O menino Jesus E aquecer ele Enfim Eu acho que Você tem que assistir Pra você ver a mensagem E pra aquecer seu coração também Porque é lindo Sabe De acompanhar E tem agora a parte 2 Também na Netflix Eu recomendo pra vocês As duas Duas animações Que eu quero indicar A primeira É o Estranho Mundo de Jack Que a gente tem O Halloween ali Mas também o Natal Uma forte presença do Natal Inclusive tem música Enfim E se passa na mesma época Então amo Estranho Mundo de Jack Se você não assistiu ainda Assista É uma animação da Disney Tá na Disney Plus E as músicas também São bem viciantes Outro também É a Origem dos Guardiões Que é uma animação Se eu não me engano Está na Netflix E também A gente vai conhecer Vários contos Tipo o Bicho Papão O Jack Frost Do Gelo E também temos Obviamente O Sandman E o Papai Noel Enfim Todas as criaturas Que estão ligadas ao Natal É bem gostoso de assistir É bem divertidinho E recomendo muito Agora vamos para os livros Eu separei aqui Três livros Que aquecem o coração Que são livros Que você termina A leitura Com uma sensação Bem gostosa Que fofura É muito legal Porque eu não li Muitos livros Natalinos Eu acho que nenhum Eu acho que um livro Que eu li Que se passa no Natal Realmente É As Vantagens Em Ser Invisível Que tem uma cena lá Que tem que estar no Natal Mas um livro Focado assim No Natal Não li Tem o Cabernosa também Mas também Não sei se Eu queria mesmo Na verdade Um livro assim Bem natalino Que tem contos de Natal Eu sei que tem vários aí Inclusive eu quero Quero tentar ler agora Mas Enfim Livros para aquecer o coração O primeiro aqui A Guerra que Salvou a Minha Vida Tem o livro 1 Que é esse daqui E tem a Guerra que me ensinou a viver Que é o livro 2 A continuação Na continuação A gente tem cena de Natal Mas esse primeiro aqui Vamos conhecer a Ada Que é uma garota Que sempre ficou isolada Dentro de casa Ela tem o pé torto Então a mãe dela Sempre meio que xingou ela Xingava e Isolava ela Menosprezava Nem aí sabe Nem para ela Como para o irmãozinho dela O Jane E está bem na época Da Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Está estourando praticamente E a Ada Irmãozinho dela Sempre maltratados São ali deixados pela mãe E alguém vem E consegue pegar eles E levar E adotar eles temporariamente E enfim É muito triste essa história Apesar de também Aquecer o coração Que você fica Aprendendo muito com a Ada Que também não sabe nada Sobre afeto A Ada e o irmãozinho dela Eles nunca receberam Nenhum carinho Nenhum abraço Enfim E é lindo ver Essa evolução dos dois Sabe Que antes eles Tinham zero amor E aí eles vão começar A ter amor E receber E dar também É muito lindo No geral assim Tem até um vídeo Só sobre esse livro Caso você queira conferir Outro também Que tem um vídeo aqui no canal Caso você queira saber mais detalhes É Suzy e as Águas Vivas Que é uma história Que ensina a gente A superar o luto Que ensina a gente A superar nossos medos E encarar as coisas E enfim Deixa o coração bem quentinho É sobre uma garotinha também Eu amo livros Que tem garotinhos Porque livro com criança É tudo As crianças ensinam muito Pra gente Outro livro também Que eu acho que a maioria Das pessoas conhece É Extraordinário E também recomendo o filme Extraordinário é lindo É sobre o Aug Ele é um garotinho Que ele nasceu Já com deformidades No rosto E os pais dele Ele passa por várias E várias E várias cirurgias Até ele ficar com a aparência Que ele tem hoje E caso você esteja curioso Pra saber a aparência Vou deixar uma foto dele aqui Mas O Aug Ele começa a ir pra escola E tal A frequentar Depois de muito tempo Estudando em casa E aí que ele começa A receber o bullying As pessoas olhando pra ele Estranho Mas ele vai ensinar muito Pras pessoas sobre empatia E a gente também Então eu acho importante Ler esse livro Porque no final Você fica Ai meu Deus Que coisa mais fofa É isso gente Minhas dicas natalinas Pra vocês Deixem aí nos comentários Se tem algum livro Que vocês indicam pra mim Que tem automática natalina Porque já que eu não li Quase nenhum Preciso de dicas E filmes também Porque Netflix Gente Tá recheada de filmes De natal Inclusive filmes Que eu quero assistir ainda É Grinch É crônica de natal E também tem outros filmes De natal que eu queria assistir Aquele cartão de natal E paisagem de natal Queria esses dois É isso então Feliz natal pra você Pra sua família Muita paz e amor E coisas legais Beijo E até a próxima A família Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí